Direto da redação Tem um grupo de guardas municipais em Campos Nós já mostramos essas imagens aqui Esses guardas, eles constam na folha de pagamento da prefeitura Eles estão como guardas, eles não conseguem se aposentar Eles foram demitidos, teoricamente, em 2004 Só que a prefeitura não deu baixa na carteira desses guardas Não demitiu A justiça determinou a exoneração de todos os servidores Que estavam na situação deles, que não eram concursados Só que eles ficaram e a prefeitura, por um erro da prefeitura Não sei o que aconteceu, não foram demitidos Esse pessoal hoje não consegue dar baixa na carteira Não consegue aposentadoria Alguns deles tem até direito a aposentadoria Ou benefício especial, mas não consegue Porque quando dão entrada no INSS O INSS vai lá, vai na base de dados do Ministério do Trabalho Ele diz, olha, eu não posso te dar benefícios Porque você é servidor Você é guarda municipal Esse pessoal tem a farda, tem tudo Eles têm feito protestos assim Diariamente, quase Semanalmente Pedindo uma solução para o caso deles E o último protesto deles A guarda municipal de Campos Eu não sei com que autoridade Prendeu, levou para a delegacia Nem autoridade para isso Não há norma Que diga que guarda civil municipal Pode efetuar prisão de alguém Nessa situação Efetuar prisão de quem está protestando Não pode Isso é abuso de autoridade E eu creio que as medidas cabíveis Devem estar sendo adotadas Contra o município de Anos Moraes E contra o servidor que está cometendo Esse ato arbitrário Ele, certamente Ele será penalizado por isso E prefeito que está mandando ele fazer isso Se é que está mandando Ou ele, ou pode ser idiota com autoestima O cara, se a arvora vai fazendo coisa por conta dele Acho que depois alguém vai segurar Ele vai ficar sozinho Vai ficar sozinho Porque não vão segurar essa onda dele Mas resultado Quer ser mais realista que o reira O... Um desses guardas agora está hospitalizado Ele quebrou o femur Ele está no hospital E ele não consegue benefício Ele não consegue nada Porque ele ainda consta Como guarda civil municipal E quando ele vai pedir o benefício Não sou guarda civil municipal E o INSS oficia A prefeitura de campos A prefeitura não reconhece o vínculo Então é uma anarquia administrativa É uma maluquice Mas assim, sem tamanho Isso mexe com a vida das pessoas Solta o vídeo do guarda municipal Que está acamado aí, por favor Pessoal, bom dia a todos Guerra falando Estou aqui com o nosso companheiro Jorge Viveiros Leal Foi hospitalizado ontem Aqui no Ferreira Machado Devido a um acidente Dentro da sua residência Infelizmente o mesmo Quebrou o femur Quero deixar registrado aí Para entrarmos com nossos advogados A respeito da situação dele Como guarda civil municipal Na cidade de campos O que a justiça vai fazer Ok, pessoal? No mais aí Forte abraço a todos Força e honra Aí você veja Ele está na camada Ele está no hospital Ele está de fralda geriátrica Inclusive Já é um idoso Está de fralda geriátrica Ele não pode se aposentar Ele não pode obter benefício do INSS Porque a prefeitura de campos Desarrumou a vida dessas pessoas Isso desde 2004 E a prefeitura não consegue Solucionar esse problema Não tem alguém que saiba ali A prefeitura de campos Solucionou o problema De Água do Paraíba Uma empresa Uma concessionária Que ganha mais de 50 milhões De lucro líquido Lucro líquido Por ano Cobrando a tarifa de esgoto Mais cara do Brasil O contrato dela ia vencer Agora em 2024 Em 2026, perdão Ao arrepio da lei Os prefeitos Prorrogaram Tentaram prorrogar esse contrato Na canetada Com aditivo Mais de 30 anos Mais de 29 anos Ia dar mais 50 anos de contrato Para a empresa Consegue resolver Consegue rasgar Dar um chute Na constituição Para resolver o problema De uma concessionária Não vai acontecer Porque judicialmente Foi denunciado A doutora Caroline Denunciou A psicóloga Consegue resolver O problema da empresa Que fatura 50 milhões E não consegue resolver O problema de guardas Que estão sem salário Não tem o que comer Não consegue se aposentar Não sabe o que fazer Sabe o que fazer Para águas do Paraíba Sabe o que fazer Para quem tem dinheiro Tem que ter dinheiro Na história Quem tem dinheiro Quem tem dinheiro Quem não tem dinheiro Contra história E quem tem dinheiro É muito bem tratado Aí resolve o problema Da empresa Mas não resolve o problema Desses guardas municipais Tem coisas que a gente Precisa entender Tem coisas que a gente Aliás nem precisa entender Que a gente já sabe Vamos saber Onde essa história vai Até onde vai isso Música 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 Legenda Adriana Zanotto